Palavras repetidas Chegou minha oração Se tornou o ceguidão Se tornou o deserto Até a minha oração Já não passam de canções De palavras repetidas Abre o céu, Senhor Deixa a chuva descer A terra seca está aqui A terra seca sou eu Abre o céu, Senhor Deixa a chuva descer A terra seca está aqui A terra seca está aqui